Windows 11 traz uma gama de aplicativos versáteis para elevar a sua experiência. Descubra como eles atendem às suas necessidades. Para ver todos os aplicativos no seu sistema, clique em Iniciar e depois Todos os aplicativos. Se você acessar Configurações e clicar em Personalização e depois Iniciar, vai poder escolher como seus aplicativos serão exibidos no menu Iniciar. Ativar ou desativar os aplicativos mais usados para ficarem no topo da sua lista de todos os aplicativos ou mostrar aplicativos recentemente adicionados na seção Recomendada. Você pode até mesmo decidir como seus aplicativos serão exibidos. Um dos aplicativos padrão pré-instalados no Windows 11 é a Microsoft Store. Este mercado digital oferece uma coleção diversificada de aplicativos, jogos e entretenimento. A interface elegante e fácil de usar oferece acesso rápido a todos os tipos de aplicativos otimizados especificamente para o Windows. Verifique a vasta biblioteca que ela tem e faça download com segurança devido às medidas de segurança aprimoradas da Microsoft. A loja também suporta aplicativos Android à medida que se disponibilizam para o Windows 11 também. Para saber mais sobre isso, confira o nosso vídeo sobre como instalar aplicativos Android no seu PC com o Windows 11. O Microsoft Edge também está disponível no Windows 11. É um navegador web de ponta projetado para oferecer uma experiência de navegação rápida, segura e imersiva que oferece integração perfeita com os recursos e serviços do Windows. O Edge também incorpora ferramentas de privacidade e segurança, como o Smart Screen, para proteger os usuários de possíveis ameaças, tornando-o uma ótima escolha para navegar na web durante o uso do Windows 11. Aproveitando, assista ao nosso vídeo sobre o Microsoft Edge para saber mais sobre os seus recursos e também algumas dicas e truques. Outro aplicativo que você recebe é o aplicativo PhoneLink da Microsoft. Este substituiu o aplicativo Phone Companion. Ele possui um design atualizado para o Windows 11 e, além de fazer e receber chamadas, você pode filtrar suas notificações e usar os aplicativos móveis no seu computador. Para saber tudo sobre essa conexão entre o seu PC e o seu telefone Android, confira nosso vídeo sobre o assunto clicando no card aqui na tela. Outros aplicativos úteis geralmente incluídos no Windows 11 são Bloco de Notas, que é um editor de texto simples e leve. Paint, que é um aplicativo básico de edição gráfica fácil de usar, permitindo que os usuários criem e modifiquem imagens e desenhos simples. Fotos, que serve como um visualizador e organizador de mídia para todas as suas fotos e vídeos. Ele vem com edição de mídia básica como corte de vídeo. Calendário, um aplicativo nativo do Windows, que ajuda a agendar e gerenciar eventos, compromissos e lembrantes. Mail, que oferece aos usuários uma plataforma simples para gerenciar e acessar suas contas de e-mail. E o Teams, agora está integrado ao Windows e combina chat, videoconferência, compartilhamento de arquivos e integração de aplicativos, tudo em uma única interface. E para os gamers, há o aplicativo Xbox. Essa plataforma, dedicada para o Windows, conecta os usuários com o ecossistema Xbox, com acesso ao Xbox Game Pass, recursos de comunidades de jogos e controle remoto de console, diretamente do seu computador Dell. Se ficou com alguma dúvida, entre em contato conosco através dos canais aqui na descrição ou no comentário fixado. Obrigado por assistir esse vídeo, não esqueça de deixar o seu like e para mais conteúdo como este, assine o nosso canal. Conte com a gente, conte com o Dell Suporte Brasil.